Música Assim, a gente quer ir pra Monte Grá Monte Grá é lá Só que não tem excursão Não tem um bus que vai A gente procurou por tudo E a única forma de ir é com carro Ou com táxi, só que tá a 70 euros A viagem até lá em cima É uma viagem de uma hora Então não tá valendo a pena A gente tá agora procurando uma solução Pra como chegar lá em cima Música 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 É, não tem solução. A gente não conseguiu uma forma de ir pra Montigrápio. A gente tá pegando um bus agora pra ser musa. E talvez a gente, sei lá, lá, consiga um taxi mais barato, alguma coisa. Nossa, caralho! Update da história. A gente tá tentando pegar um aluguel de quadriciclo agora. O dono dos quadriciclos aqui tá vendo um negócio pra gente. Talvez a gente consiga alguma coisa. A gente não sabe o preço. Tem que pegar dois, talvez. Tomara que dê. Música No momento ele tá numa ligação com o primo do Marcelo. Tentando ver se tem como resolver, se a gente tem como fazer sem precisar ir numa excursão e tal. Não tô muito confiante. Não vai rolar, não vai rolar. Fala, que tu tava feliz que tu conseguiu. Ah, sim. Nós tava... A gente tava desacreditado que a gente ia conseguir ir. A gente tentou alugar os quadriciclos. E quem deu a sugestão de não alugar foi o dono dos quadriciclos. Ele falou assim, não, vai ser caro, vai ser 140 euros pra vocês subirem com dois, eu vou ter que ir junto. Então ele sugeriu dar uma carona pra nós, tá ligado? Ele vai dar uma carona pra nós por 20 euros. Vai nos levar até Monte Grappa, são 30 quilômetros de carro. Subida. Daqui, uma serra. Quase dois mil metros. Ele vai nos largar lá, nos mostrar alguns pontos. Guia turístico. Vai sair. Aí ele nos disse assim, se vocês conseguirem uma carona pra vir embora... Babene, Babene. Babene, Babene. Se não, me ligam, eu busco vocês, eu mostro uns lugares aqui no meio do caminho que não são tão famosos. E até levo vocês pra cidade se ficar muito tarde. Música 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 é a zona mais bonita da Europa o queijo é de bomba nós estamos no Monte Grappa tá frio, muito frio é lindo é e aí é o o e aí Graças a Deus, família. Fala com nós. A lua da lua, cara. O Monte de Grapa, tá frio, o tempo fechou, mas isso aqui é um lugar histórico, muito belo. Só um pouco, você está subindo, você pode nos dar um direito, porque obrigado, graças a Deus, eu não posso acreditar nisso. Luca, boa reunião, obrigado a todos, não se preocupe. Luca, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.